Hoje nós vamos falar da poda da parreira e se assim como eu você também produz uva na sua casa, você vai entender que a poda é muito simples e muito fácil de ser feita. A parreira é praticamente um inso e muito fácil de cultivar. É claro que exige alguns cuidados e se você nunca podou e tem medo e acha que é muito complicado, com o vídeo de hoje você vai entender que é muito fácil fazer essa poda. Bom, aqui nós temos uma parreira já com 3 anos de produção, o tronco dela já é bem vigoroso, bem grosso, já foi definido então que até a parte onde nós temos a estrutura vegetativa se apoiando, na parte aérea aqui, nós temos uma galhada muito farta e normalmente é isso que assusta as pessoas que têm medo de fazer a poda. Essa parte vegetativa ela cresce bastante, produz muito baraço e as pessoas acabam não entendendo como fazer e como proceder com a poda. O primeiro ponto, se você está cultivando parreiras aí na sua casa, é essa parte aqui do pé que sobe até a estrutura que você apoiou e é indiferente se você está apoiando ela numa parte horizontal ou mesmo naquelas parreiras verticais, que se projetam em paralelo uma da outra. Essa aqui é uma estrutura tradicional. Toda essa parte aqui, ela não deve ter galhos, é o que nós chamamos de tronco. Então, se você tem galhos nessa estrutura, você já pode promover a remoção de todos eles, até a parte onde ela começa a ficar vegetativa. Então, primeiro ponto, tronco sempre liso. Bom, um segundo passo que você tem que ter em mente aí é que quanto mais curta a poda da parreira, você vai ter mais frutas e menos sombra. Se você deixar as ramas muito longas, a tendência é que nesse ano ela fará a produção de muita sombra. Então, você deve definir as ramas principais da sua parreira. Eu já tenho elas definidas aqui e vou mostrar para vocês, que são essas mais grossas aqui. São as ramas que vão produzir os brotos, as gemas, aonde vão sair os cachinhos de uva, certo? Então, defina quantas ramas você quer deixar. Normalmente, se deixam de duas a três ramas principais, mas não existe receita de bolo. Você pode deixar quantas ramas você desejar. A questão é que quanto mais ramas, mais sombra você vai produzir no seu parreiral. E também, quanto mais longa, mais sombra também. Vamos lá, pessoal. Começando a poda, definimos o tronco da nossa videira, da nossa parreira, e aqui nós temos uma das ramas principais. Nós vamos começar fazendo a poda já de início aqui. Ramo principal e aqui os galhos menores. É nesses galhos menores que vão surgir os cachos de uva. E eu vou botar imagens dos brotinhos já com os cachinhos aí para vocês entenderem. Então, o que vocês vão fazer? Definir o galho principal e agora proceder com a poda. Deixando de uma, duas ou três gemas no máximo. Ramo principal. Aqui você tem as gemas, né? Você vai vir aqui no terceiro ponto. Contaram comigo, ó. Uma, duas, três. Corte na diagonal. Aí, pessoal. Segue o galho. Continua seguindo ele. Aqui você vai vir e remover porções antigas e também. Uma, duas, três gemas. E corta. Vamos seguindo o ramo principal. Chegamos em mais um ponto. Nós podemos deixar uma, duas, três gemas. Corte na diagonal. Aqui, pessoal. Nós temos uma derivação mais antiga, ó. Fez um broto maior. Nós podemos deixar ou cortar. Eu vou deixar. E vou também deixar, ó. Nesse ramo aqui, nós viemos até onde tem as gemas, ó. E podemos deixar três também, ó. Da mesma forma aqui. São nesses pontos que vão surgir os cachinhos de uva, pessoal. É nesses ramos pequenininhos. De uma a duas gemas. Aqui nós podemos remover esse broto. E aí nós vamos contar. Uma, duas, três gemas. E fazer o corte na diagonal. Toda essa rama que sobra aqui, vocês vão ir picando, ó. E já retirando da estrutura da parreira. Em seguida vai ficar mais fácil de entender. Nós vamos seguir aqui. Eu vou descer para mostrar para vocês, ó. Rama principal. E aqui nós temos as gemas, né. Os esporões. Tá. Olha, a gente deixa. É como se fosse uma espinha de peixe. Só que a rama principal segue. Ela continua, né. E aí, eu sugiro que vocês não deixem mais do que doze gemas. Mais que isso, você pode estar produzindo muita sombra aí na sua casa. Agora, se você deseja sombra, pode deixar, então, muito mais que doze. Mostrar de outro ângulo aqui. É. O galho. E nós vamos deixando os esporões com duas ou três gemas. É como se fosse uma espinha de peixe. Aqui, pessoal, ó. A nossa rama segue e vai embora. Se você quer mais sombra, você deixa a rama seguir e ficar mais longa. Se você quer mais frutas, que ela foque mais na produção de frutas, faça um corte mais curto. Como eu já expliquei para vocês. Nós temos que cuidar isso aqui também, né. Minha avó falava que isso aqui é chorar, né. A planta chora aqui, ó. Na lua minguante, o choro é menor. É menos perda de seiva. Que é a lua que nós estamos fazendo a poda. Se você fizer a poda na lua cheia, ou mesmo na crescente, esse choro, esse gotejamento vai ser maior. Seguindo aqui, pessoal. Então, eu não vou deixar uma poda longa. Então, vou deixar uma, duas, três. Olha aqui, ó. Essa é a gema, ó. Nesse ponto aqui, em diagonal, nós vamos proceder com o corte. Aí, pessoal. Seguindo aqui a rama principal, nós vamos chegar em uma outra bifurcação. Nós também vamos deixar aqui, ó. De uma a duas gemas. Essa, como é uma bifurcação mais fininha, nós vamos deixar duas. Da mesma forma aqui, chegando ao fim, vamos deixar uma, que está para o lado de cá. Um, dois, três. E cortamos. Aqui nós temos uma das bifurcações da produção da nossa parreira já prontinha, ó. Ela está pronta daqui para cá. Olha aí. Mostrando para vocês, como é fácil fazer a poda da parreira. Essa rama aqui já está pronta, ó. Está vendo? Terminou aqui. Tudo que nós cortamos para lá, vai ser depois removido. O que ficou para a produção de uva, é isso aqui. E isso vocês vão proceder em todos os galhos da parreira de vocês aí. Bom, concluído então o trabalho nessa primeira rama, nós vamos fazer o trabalho nessa segunda rama aqui, ó. Ela é longa, ela vai longe, emitindo novos galhos, novas brotações todos os anos. Então, você vai fazer da mesma forma a seleção. Então, segue a rama principal, chegando nas brotações, nos esporões, você vai deixar de uma a duas gemas. Rama principal, uma, duas gemas. Como é um esporão mais fininho, nós vamos deixar duas. Aí, ó. A rama principal, uma, duas. Segue. De novo, ó. Nós temos uma geminha aqui, duas gemas aqui, três aqui em cima, ó. Depois da terceira, corta. Aí, todo o barraço que sobra disso aqui, vocês vão descartar. Ó, e segue, ó. Segue a rama principal, aqui nós temos uma bifurcação, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer também o descarte, ó. Duas geminhas e o resto, vamos tirar. Aqui, da mesma forma, ó. Nós podemos deixar uma, duas geminhas. E cortar o restante. Aí. Aqui, vou separar para poder mostrar melhor para vocês, ó. Tá vendo? Aí, nós vamos seguir ela por aqui, ó. E ela chega e vem vindo, ó. Aqui, nós temos mais uma bifurcação dela, ó. Chegando na bifurcação, vocês vão sempre fazer esse trabalho aqui, ó. Uma geminha, duas, três. E aí, corta. Outra, né. Ó, uma. Uma, duas. Como é fininha, paramos na segunda. Aqui, da mesma forma, ó. Seguindo a rama, ó. Temos uma geminha, duas geminhas. Pega e corta. Aqui, do mesmo jeito, ó. Seguindo o ramo principal. Uma geminha, ó. Consegue enxergar por trás aqui. Duas. E corta. Pode deixar duas, três, sem problema nenhum. Contem aí, doze gemas é um número bom. Doze gemas é bem suficiente para vocês terem uma produção boa. E uma sombra também. Então, vocês estão com a rama principal e duas brotações, duas geminhas em cada esporão. Vocês vão deixar assim, ó. É como se fosse uma escama de peixe. Aqui, nós estamos chegando já no final dela. Os braços seguem, ó. E vão longe dos dois lados. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui. No final dele, ó. Nós vamos parar por aqui, ó. Vamos deixar uma, duas, três. E vamos fazer o descarte de todo o resto. Todo esse resto aqui vai ser picado e descartado. Da mesma forma aqui, na bifurcação, vocês vão fazer, então, o corte. Uma, duas, três gemas. Está vendo? Na terceira gema, vocês vão proceder com o corte na diagonal. Bom, seguindo a nossa poda aqui, dessa nossa videira, nós vamos, de novo, aqui, ó. Pegar mais uma rama principal, né? E nós vamos remover todo esse excesso aqui, ó. Essa rama aqui terminou aqui o ano passado, ó. Nós fizemos com que ela produzisse de forma bem curta, ó. Então, aqui foi feita a poda do ano passado, ó. E aqui se emitiram novas brotações. Essas brotações aqui não produziram fruta no ano passado. Elas vão produzir nesse ano daqui. Então, nós vamos pegar aqui o final dela, ó. Já vamos definir o final dela, ó. Uma gema. Está aqui. Duas. Está aqui. E três. Está aqui. Nesse final aqui, nós vamos proceder com a poda. Encerrou aqui. Esse raminho aqui, que é fininho, nós vamos eliminar. Não vai produzir frutas aqui. Aqui, nós vamos deixar duas geminhas, ó. Uma aqui. Duas aqui. Duas porque ele é mais fininho, ó. E cortar. Aqui, ó. Da mesma forma, ó. Uma derivação dele. Nós viemos aqui. É aqui que vai sair a uva, pessoal. O caixinho de uva aqui. Uma, duas. E corta. E aqui é o final. Vocês podem decidir, ó. Tem uma aqui. Lá detrás. E outra aqui. Duas e corta. Isso vocês vão fazer em todas as parreiras. Em todos os pés que vocês têm aí, ó. Uma. Duas. Vou deixar um pouquinho mais porque é mais vistosa, ó. Três. Está aí, ó. E aqui, corta. Lá atrás. Uma. Duas. E corta. Aqui. Da mesma forma, ó. Uma. Duas. E corta. E aí vocês percebem que vocês vão definindo a parreira de vocês aí, ó. Aqui nós já temos mais um galho bem definido. Tá? Com a rama definida. E também as gemas onde vão sair os caixinhos de uva. Tá aí, ó. Tá prontinha. Tá? Muito fácil de podar a parreira. Tá? Aqui. Uma rama principal. Tá? Vocês definem a rama principal. E aqui vocês vão deixar as gemas que vocês querem que produzam as frutas. Então, você tem aqui a rama principal vindo de lá. Tá? Olha aqui. Vem vindo. Aqui você já tem um esporão. Vou limpar aqui pra facilitar. Esse aqui é aqueles galhos longos que eu falei pra vocês, ó. Dá pra tirar, ó. Dá pra facilitar a visualização de vocês. Então, o que que você tem? A rama principal. E aqui um esporão com uma, duas gemas. E aí vem aqui e corta. Todo o resto vai ser descartado. Segue, ó. Da mesma forma. Aqui nós podemos tirar que isso aqui é excesso. Vem lá da outra planta, inclusive. Ó. Uma, duas, dá pra deixar três. Um ramo mais vistoso, ó. E corta. Olha aí. Aqui segue, ó. Um esporãozinho mais delicado, mais fininho, pequenininho. Deixa só duas, ó. Aí, ó. Corta. Agora aqui nós chegamos ao final do galho, ó. Onde ele vai emitir derivações. Essa derivação daqui, ó, que é mais fraca, você tira. Não precisa deixar muitas. Eu normalmente deixo duas no final, ó. E ao final do galho, eu deixo uma, duas, três. E procedo com o corte, ó. Vou cortar aqui. Aí. Deixar sempre em diagonal, pra evitar o acúmulo de água. Ó. Essa aqui é uma rama, ó, longa. Que vem de outra barreira. Nós podemos tirar, não tem problema nenhum. Ramas longas, elas não vão ficar na parreira. Tá aí. Vou limpar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha aí. Ao final do galho, nós temos uma, duas, três gemas. E nós vamos deixar do mesmo formato aqui, três gemas também, ó. Uma, duas, três aqui, ó. Ao final da terceira, corte. E toda a parte que ficar pra lá, vocês vão descartar. Tá aqui, ó. Tá definindo a parreira. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender como fica fácil de fazer a poda na parreira. Aqui nós temos também, ó, do ramo principal, mais uma formação de um outro ramo, ó. Nós vamos também deixar aqui duas geminhas, ó. Aí, aqui também, ó. Uma, aqui embaixo, duas, três com essa daqui, ó. E aí corta. O restante é descartado. Olha só. Aqui da mesma forma, ó. Nós temos um raminho. E vamos deixar duas gemas de cada lado. Bom, e chegando ao final dos trabalhos, nós já temos a definição das ramas e das gemas que vão produzir aqui, nessa parreira aqui, jovem ainda, de dois anos. Nós vamos pro último ramo, ó. E aqui nós vamos fazer o mesmo trabalho, ó. Ramo principal. E dos esporões, uma, duas e corta. Aqui nós vamos tirar esse aqui que não tem mais utilidade, ó. Ah, então, olha aí, ó. Dos ramos principais. Duas geminhas e corta lá, ó. Todo o restante, pessoal, pode ser descartado. Aqui, olha só. Daqui, ó. Nós temos a rama principal, nós temos um galho que não tá legal. Não tá com formato bonito, uma presença de gemas. Então, nós vamos remover ele, todo ele. Tá? Aí, ó. Aí, removemos todo ele. Viemos pra cá, da mesma forma, ó. Uma. Duas. Aí, na terceira nós vamos tirar, que é um galho mais vistoso. Aqui, da mesma forma, ó. Puxar ele pra cá, ó. Pra mostrar pra vocês melhor. Aqui nós podemos, então, ou decidir em remover, tá? Porque ele tá com um formato não muito bacana. Nós podemos remover ele sem problema nenhum, ó. Removermos todo ele, ó. E aqui, chegando mais ao final, nós podemos decidir, então, ao final dessa rama principal, quantas gemas deixar. Aqui, ó. Da mesma forma, na bifurcação, nesse corte que foi feito no ano passado, nós vamos deixar. Remover, uma, duas, três, ó. E o restante, remover. Dessa outra ponta aqui, fazemos o mesmo serviço, ó. Ó. Uma, duas, três. Aí, pessoal. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que fica a poda depois de pronta, ó. Vista de cima. Tá bem? Percebam que eu tenho uma rama, duas ramas lá atrás, ó. Ó. Aí, essa terceira rama maior aqui, que segue, vem pra cá, ó. E tenho duas derivações menores. Essa aqui e essa aqui. Eu, na verdade, tenho aqui uma produção mista de uva e de sombra. Se é o que você quer, pode fazer da mesma maneira aí. E é assim que todas as suas parreiras devem ser podadas aí, ó. Você define as ramas principais, deixa as gemas nela. Quantidade aí de, no máximo, 12 gemas por rama. Vai ter uma boa produção de uva e também uma boa quantidade de sombra. Uma dica bem bacana é que, após o processo de poda, você pode proceder com a aplicação da cauda bordalesa. A cauda bordalesa vai evitar a maioria das doenças fúngicas da tua parreira. Principalmente a ferrugem, que torna os frutos imprestáveis para o consumo. Vou deixar a receita da cauda bordalesa no primeiro comentário desse vídeo daqui. Se tiver interesse, basta clicar e assistir. Bom, espero que vocês tenham sucesso nas plantações de vocês aí também. Que tenham fartura na produção de uva, como nós aqui. E tudo de forma orgânica. Se você ainda não é meu inscrito, se inscreva, ativa todas as notificações. Muito obrigado aos meus inscritos e um abração forte aos nossos membros. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.